Que tudo de mais lindo, mais belo e mais agradável possa te alcançar nesta noite, fazendo morada no teu coração. A noite é momento de calmaria, de descanso, tranquilidade e paz, por isso aquieta tua alma e descansa na proteção de Deus. Para hoje, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre você e toda a tua família, para que teu repouso seja abençoado.